Olá! Estamos ao vivo mais uma vez! E aí, meu povo, como vocês estão? Tudo tranquilo? Estou entrando um pouquinho mais cedo essa semana, né? Meio dia e quarenta. Talvez a gente vá ajustar o horário das lives diárias para este horário. E aí, minha gente! E aí, Pri! Como estás, minha linda? Tudo bem? Vamos lá! E aí, meu povo! Estamos entrando um pouquinho mais cedo para experimentar este horáriozinho, né? Meio dia e quarenta, o que vocês acham, hein? Vamos falar sobre dependência emocional, minha gente? Vamos falar sobre dependência emocional? Recebi uma questão de quem é premium, né? Você sabe que quem é premium tem privilégios. E a pessoa me disse o seguinte, Tati, sou dependente emocional, tá? Porque não recebi carinho, não recebi afeto, tá? Na minha infância. Veja bem, isso sempre refletiu em minha vida. Olha, se vocês se identificam aí, meninas. Não recebi, né? Um carinho, um afeto, um amor benévulo na minha infância. Ou então, até nos primeiros relacionamentos, tá? Porque, às vezes, acontece, assim, da pessoa ter um primeiro namoro, né? Um primeiro relacionamento muito ruim, sabe? Muito traumático. Não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas acontece, às vezes, né? Da pessoa ser usada, chantageada, né? Oprimida num primeiro, num segundo relacionamento na vida. E aí, ela vai para a vida com essa dependência emocional, tá? Que se instala, que é o quê? A busca pelo afeto, né? A busca pela validação alheia, tá? Então, existe uma dependência emocional, neste caso que, né? A pessoa me trouxe, devido a ela não ter, né? Recebido um carinho e um afeto e um amor benévulo na infância. E ela diz o seguinte, olha só. Isso sempre refletiu em minha vida. Veja bem, ela afirma categoricamente. Sou dependente emocional, tá? Então, agora, né? A gente, para concluir a questão dela, ela diz o seguinte. Quando recebo algum tipo de atenção, me derreto. Deveria ser mais comedida, tá? Não me apegar àquela situação como esperança, né? De algo a mais. Então, minha gente, vamos lá, né? Quero trazer luz sobre as possibilidades, as ferramentas de ação, né? Que a gente tem, até mesmo de conduta, tá? Para a gente se livrar dessa dependência emocional, tá? Quantos de vocês aí não conseguem ser felizes e não conseguem se relacionar bem por conta de um déficit, entende? De carinho, de afeto, de atenção em algum relacionamento, em alguma época da vida. E aí, vai como um buraco negro, né? Para a vida, buscando esse afeto, buscando esse carinho, buscando esse amor incondicional e não encontra em ninguém. Essa é a questão. O dependente emocional, ele não consegue encontrar isso no outro. Porque, infelizmente, né? Ninguém tem. Raríssimas pessoas, né? Raríssimas pessoas têm isso para oferecer, tá? Raríssimas. Eu repito, raríssimas. É uma sorte muito grande. É uma sorte muito grande encontrar alguém na vida que te ame benevolamente. Sinto muito te dizer, tá? Aí, a pessoa, ela vai buscando esse tipo de amor para a vida, né? Ela sai. Porque, já que ela não recebeu dos pais, ela não recebeu, né? Nos primeiros relacionamentos, ela sai da vida buscando esse tipo de amor, tá? E o que que acontece, gente? O dependente emocional, ele tem uma incapacidade de agir também, tá? Porque parece que, na frente dele, né? Se abre o chão, se abre o chão. Olha, se essa pessoa não me aprovar, se essa pessoa não me elogiar, se eu receber uma crítica, se eu for rejeitada, se eu não receber um amor que eu espero do outro, o chão some na minha frente, some debaixo do meu pé, tá? E aí, a pessoa, ela não consegue agir no mundo. Ela se aprisiona, tá? Ela não consegue agir no mundo. Ela só consegue agir no mundo buscando amor, buscando a validação, buscando o afeto do outro, tá? Então, vamos lá. Primeiro lugar, né? Ter a consciência de ser um dependente emocional, gente, já é ótimo. Já é maravilhoso. Presta atenção, tu que tá comigo aqui. Se tu consegue observar isso na tua vida, olha, causa e efeito, tá? Causa e efeito. Por que eu não recebi um amor benévolo dos meus criadores, na minha infância, do meu primeiro namorado, não sei o que, não sei o que lá, por causa, eu sou. Gente, quem tem essa percepção, tá, de causa e efeito, já é um vitorioso na vida. Porque, deixa eu contar, a maioria dos dependentes emocionais não sabe o que é. Presta atenção, pode ser o teu caso. Tu pode ser um dependente emocional que não sabe o que é dependente emocional. Que tu acha que esse é propriamente o modo de se relacionar. Olha, eu busco no outro o amor incondicional, o afeto, o carinho, a aprovação alheia, e este é o modo de se relacionar. Olha, se ele não me dar isso, então eu não consigo ser feliz, tá? Tu pode ser o dependente emocional que não tem consciência da sua dependência emocional. E isso é muito mais grave, isso é muito mais grave, que pelo menos essa minha cliente premium, ela tenha consciência de causa e efeito. Presta atenção, ela já disse assim, olha, por conta de eu ter sido criada pelos meus avós, de eu não ter recebido tanta atenção dos meus pais, né? Por conta disso, disso, eu sou dependente emocional. Então, veja bem, a primeira coisa que tu tem que fazer é, né? Olha, se tu busca no outro, presta atenção, se tu transfere, porque aqui a Prima me perguntou, eu sou dependente emocional, né? Veja bem, se tu transfere pro outro a responsabilidade pela tua felicidade, tu é dependente emocional. Primeiro vamos dar este corte. Tati, como que eu vou saber se eu sou dependente emocional, tá? Causa e efeito, primeiro tu vai prestar atenção, é realmente, né? O amor à minha pessoinha, ele sempre foi muito condicionado, né? Eu nunca recebi aquele amor benévolo, de me sentir segura, né? De testar força no mundo, de ser rebelde, né? A pessoa dependente emocional, raramente ela é rebelde, ela nem consegue fazer isso, né? É que eu não digo, um exercício pro dependente emocional é mandar o outro bem longe, tá entendendo? Já é alguma coisa, né? Mas conscientemente, não por impulso, tá? Não por impulso, conscientemente, olha, testar força, né? Colocar a sua identidade pro dependente emocional é muito difícil. Aí, o que que a gente consegue mapear? Olha, se tu transfere a responsabilidade pelo teu bem-estar e pela tua felicidade pro outro, tu é dependente emocional, tá? Porque deixa eu te contar, o Fábio, meu marido, ele não é responsável pela minha felicidade. Não. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu não transfiro isso pra ele. Então, a primeira coisa que o dependente emocional tem que fazer é ter consciência da sua dependência emocional, veja bem, ter consciência da sua liberdade de agir diferente e sair dessa escravidão, tá? Porque a busca pelo afeto, pelo carinho, pelo amor incondicional te aprisiona no mundo dos teus afetos. Tu nunca chega bem na razão e na inteligência, que é o que a gente tem pra lidar com isso, tá? Então, olha só. Tem que haver, né, um trabalho intelectual. É isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Uma abertura psicológica pro teu problema, tá? E tem que haver um trabalho de vontade. Olha, eu desejo sair deste lugar de quê? De vitimismo. Tá entendendo? Porque senão tu é vítima das circunstâncias, tu perde toda a autonomia. Não transfira a responsabilidade de ser feliz, de estar bem pro outro. Por quê? Porque tu não... Porque tu perde toda a autonomia. Tu tá dizendo assim, ó, bom, agora eu não sou mais responsável pela minha felicidade. Agora é tua essa a responsabilidade. Sabe quando que tu vai ser feliz? Nunca. Porque tu abriu mão da tua liberdade. A liberdade de ser feliz. Tá entendendo? Agora, o outro é responsável pela tua felicidade. Não. Isso não vai dar certo. Isso é óbvio que não vai dar certo. Porque tu perde toda a tua liberdade de escolha. E, inclusive, toda a tua liberdade moral. Presta atenção. O dependente emocional, ele não enxerga a sua liberdade. E ele pega a sua liberdade e fica puta, gente. Ele pega a sua liberdade e dá pro outro. Dá pro outro, assim, um pacotadinho, tá entendendo? Eu vou pegar aqui a minha liberdade, aquilo que Deus me deu, tá entendendo? Ser feliz, te fazer o bem, né? De escolher o bem. E eu vou dar pra ti isso daqui. Sabe o que que o outro faz? O que ele quiser. Se tu tem que uma pessoa boa, ela vai te amar, ela vai te curar, ela vai te suprir. Quantas pessoas boas nesse nível existem? Não é nem tu nem eu, Fê. Deixa eu te contar. Tá? Aí a outra pessoa faz o que ela quer. Geralmente o quê? Usa. Usa. Em prol de si mesmo, tá? Tu entregou a tua liberdade pro outro. Aí o outro vai dizer, ah, tá, entendi. Essa liberdade agora é minha? Então tá. Então a gente não vai mais comer a pizza de estrogonofe. Agora a gente vai comer a pizza de calabresa. Ah, então agora a gente não vai sair no final de semana pra fazer não sei o quê. Agora a gente vai fazer o que eu quero. Porque tu entregou pra mim a tua liberdade, porra. Então eu vou te usar. Eu vou usar a tua liberdade. Tu não pode entregar pro outro a responsabilidade de ser feliz. Tu não pode entregar pro outro a tua liberdade de escolha. Presta atenção. Essa responsabilidade é tua. E essa liberdade é tua. Tá? Então sai do lugar de vítima e assuma o protagonismo. Olha, eu sou capaz de ser feliz. Isso é propriamente a independência, minha gente. Eu sou capaz de ser feliz independente do comportamento do outro. Veja bem. Olha, eu sou capaz de ser feliz independente do comportamento do Fábio. Tá entendendo? Então tu não pode entregar pro outro ou depositar a tua felicidade no comportamento do outro. Né? Veja bem. Quem é dependente emocional vive num mundo sensível. Quem é dependente emocional vive num mundo sensível de expectativas, de afetos. Tá? Quem se torna independente ou quem busca se tornar independente, tá? Tem que buscar o mundo concreto, a verdade, a realidade. Segundo ponto que eu quero trazer é o seguinte, né? Ter expectativas idealizadas em relação ao comportamento alheio só gera frustração. Presta atenção. Por que que o dependente emocional, ele sofre tanto? Porque ele tem todo um combo de expectativas idealizadas em relação ao comportamento alheio. Tá? E aí eu sempre digo que, olha só, ninguém tá nem aí pros teus afetos. Deixa eu te contar. Ninguém tá nem aí pros teus afetos. É tu que tá vivendo nesse mundo insensível. Mas na verdade existe todo um mundo concreto, real, verdadeiro, que tu tá meio que deixando que Deus frutar. Tá? E aí as pessoas, elas não tão nem aí pro teu mundo insensível. Então o que que acontece? Tu gostaria, tu idealiza, né? O comportamento alheio. Eu quero que essa pessoa me dê bom dia, me sustente, faça isso que eu quero, faça aquele curso. O dependente emocional ele dita, mentalmente, nem sempre ele exterioriza, tá? Mas mentalmente ele dita todo o comportamento que ele gostaria que o outro tivesse. Olha só. Eu queria que o meu marido fosse isso, aquilo, cursasse aquele não sei o que, fizesse não sei o que, fizesse não sei o que, fizesse não sei o que, deixa eu te contar. Olha, esse mundo de idealização, ele só te leva à frustração. Ele só te leva à frustração. Ninguém tá nem aí pros teus afetos. Foi o que a Pamela botou aqui nos comentários, né? Muito obrigado. É isso, ninguém tá nem aí pros teus afetos. Tu tem que entender isso. E aí tu criar a expectativa de que o outro vá te corresponder, né? Corresponder a essas expectativas só te leva à frustração. O dependente emocional é a pessoa mais frustrada que existe na face da Terra. Ele se frustra. Ele se frustra o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive é um inferno viver com o dependente emocional. Porque se tu diz bom dia e a pessoa tinha na cabeça dela que tu tinha que perguntar pra ela se ela dormiu bem, tu já tá errado. E eu não tô falando que o dependente emocional não sofre assédio, agressão, traição. Eu não tô falando disso, minha gente. Eu só tô dizendo que se tu convive com uma pessoa dependente emocional e tu fala uma palavra que ela não idealizou, tá entendendo? Fala uma palavra errada. Porque na cabeça dela tu tinha que falar, oi meu amor, do meu bem. E aí, na verdade, tu disse bom dia. Pô, pronto. A pessoa já se frustrou. Porque ela tinha uma expectativa idealizada do teu comportamento. Então, ela faz mal a ela e ela faz mal ao outro. Porque quem vive com um dependente emocional se sente insuficiente o tempo inteiro. E eu não tô falando que a pessoa seja boa ou seja ruim. Eu só tô falando que quem convive com um dependente emocional se sente insuficiente o tempo inteiro. Porque tu nunca vai chegar à medida que ela idealizou pra ti. Nunca. Então, pô, tu vai lá e faz um, sei lá, um esforço, sei lá, né? Cada um tem a sua alimentação, né? Mas, enfim. Aí tu compra uma xícara pra pessoa. Aí o dependente emocional. Mas eu falei em 2015 que eu queria um copo. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender a diferença entre, né? O ideal e o real, minha gente. O ideal e o real. A vida e as pessoas nunca vão corresponder às tuas expectativas. Presta atenção no que eu tô te falando. Isso pode te libertar. Isso maximamente pode te libertar da tua dependência emocional. A vida e as pessoas nunca vão corresponder. Às tuas expectativas. Sinto muito te dizer. Tu vai ter que cair na real. Enquanto tu vivendo num dia ideal. Ah, mas o ideal era que ele fizesse isso e isso. O ideal era que ela fizesse isso e isso. O ideal seria a vida me dar isso e isso. O ideal seria meus pais terem me amado. O ideal é o, filha. O ideal a gente sabe, né? Cada um tem o seu. Mas a realidade é uma só. Ou a gente, né? Se frustra com o ideal diariamente. Ou a gente desfruta do real. Presta atenção no que eu falei. Ou tu vai te frustrar diariamente com os teus ideais e as tuas expectativas ideais. Ou tu vai te instalar na realidade e desfrutar da realidade como ela é. O ideal, ele é inalcançável. Não vai rolar. Então, eu sempre digo o seguinte, né? Seja aquilo que tu projeta no outro. Seja aquilo que tu projeta no outro, gente. Isso aqui, ah, Tati, mas como que eu vou me liberar? Como que eu vou me libertar dessa dependência emocional? Te torne aquilo que tu espera do outro. Ah, mas eu esperava que ele me desse bom dia. Então dá a tu. Ah, mas eu esperava que ele me sustentasse. Então sustenta a tu. Ah, mas eu esperava que ele fosse mais atlético. Então seja a tu. Isso é um exercício. É um movimento que vai mudando o teu interior. Mas precisamos tirar o olho do ideal e trazer para o real. E também precisamos, minha gente, tirar o olho do umbigo e trazer para o braço. Veja bem. A tua ação no mundo, ela é sempre voltada a ti mesmo. Eu me relaciono para receber um afeto. Eu me relaciono para não sei o que. Eu tenho filho para me realizar e aquilo faz parte da minha biografia, da minha realização. Então eu tenho as coisas para si mesmo, tá? O ideal, agora eu vou falar de ideal, né? Se tu quer idealizar, filho, idealiza sobre tu. Sobre a tua pessoinha. Sobre ti mesmo, tá? Então idealiza sobre ti. Por quê? Porque isso aí tu tem um pouquinho de domínio. Inclusive essa semana vai sair uma aula hoje, para quem é premium, tá? Sobre instalação e projeção. A projeção, ela é isso, tá? É o teu eu idealizado, né? Mas com foco em ser uma pessoa melhor no auto aperfeiçoamento, tá? Não fora da realidade. Então se tu quer projetar algo sobre alguém, projete sobre si mesmo. Qual é o primeiro projeto de vida que a gente deve ter? Tirar o olhinho do nosso umbigo e trazer para o nosso braço. A nossa ação no mundo, ela deve ser dirigida à felicidade de quem a gente ama, tá? Então precisa haver um 180 graus no teu olhar. O teu olhar, ele está voltado sempre para ti mesmo, tá? Toda a tua ação no mundo, ela tem como finalidade, tu mesmo. Tá entendendo? Então tu tem que começar a tirar esse olho do umbigo e trazer para o braço, né? Olha só, não dar importância demasiada ao que tu recebe, mas sim ao que tu doa. Não dar importância demasiada ao que tu recebe, mas sim ao que tu doa. Aonde que isso vai te levar? Vai te levar à independência. Vai te levar ao autocuidado. Por quê? Porque quando a gente se compromete com a felicidade do outro, a gente tem que ter coisas para doar. Tá entendendo? Então leva ao autocuidado e à independência. Olha, eu me comprometo com a felicidade dos meus filhos. Aí tu vai perguntar o que eles precisam para ser feliz. E aí tu vai perceber que tu tem que ser mais bonita, que tu tem que ganhar mais dinheiro, que tu tem que estudar mais sobre a educação dos teus filhos, que tu vai... Aí tudo isso que tu está recolhendo em ti para oferecer para o outro vai te tornar uma pessoa independente. Então veja bem, a independência é propriamente a cura, né? Se a gente está falando de dependência emocional, o que é a cura? A independência. O que leva à independência? Tu tirar o olho do teu umbigo e trazer para o teu braço. O que eu preciso fazer por estas pessoas aqui que eu amo? O que eu posso fazer para o outro ser mais feliz? Aí no início tu vai te debater contigo mesma, né? Tu vai brigar, tu vai ficar te achando injustiçada, né? Tipo, não, mas isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo, né filha? Só que é assim que tu vai te tornar independente. E aí eu sempre falo, o amor e o perdão sobrepõem a justiça. Ah, não é justo que eu faça isso, não é justo filha, mas foco. A finalidade do ser humano é amar. Ou tu alcança a tua finalidade, que é amar desinteressadamente, né? Que é se comprometer com a felicidade do outro, com atos de generosidade. E para isso tu vai ter que agregar habilidades, atitudes, maturidade, um monte de coisa aí, né? Ou tu te compromete com isso, ou tu vai ficar aprisionada, escravizada nesse teu mundinho dos afetos. Tá entendendo? Nesse teu mundo de expectativas ideais e frustração diária. Porque é isso que leva. Então, minha gente, vamos lá, né? Se comprometer com a felicidade do outro, tirar o olho do umbigo, trazer para o braço. E ter uma vida concreta, como eu digo, né? Cumprir o dever diário, com sorriso no rosto e amor no coração. Será que tu é capaz? Dificilmente, tá? O dependente emocional, ele até cumpre o seu dever, mas sempre tem um fracasso de fundo. Tem uma frustração de fundo, porque ele tem aquelas expectativas ideais. Então, ele começa o dia se frustrando, né? Porque ele já tem aquelas expectativas ideais e reais também, né? Irreais. Então, ele começa o dia se frustrando. Dificilmente ele consegue ser uma pessoa que cumpre o seu dever, com sorriso no rosto e amor no coração. Então, isso tem que ser, de fato, uma busca incessante na tua vida, né? Cumprir o teu dever como mãe, como mulher, como profissional. Então, um sorrisinho no rosto e amor no coração. E aí, o que eu sugiro para isso? Sete hábitos essenciais para ter uma vida saudável, para ter uma mente saudável. O que é o quê? Sono, alimentação, atividade física, estudo, trabalho, disciplina espiritual. E atividade com o teu cônjuge, né? Com alguma pessoa, né? Tem uma super live lá, para quem é premium, né? Falando sobre esses sete hábitos. Então, para resumir e para concluir e para encerrar. Um, se responsabilize pela própria felicidade. Não transfira isto ao outro, tá? Dois, esqueça o ideal, né? E coloque o teu olho no real. Olha, a gente tem que se adaptar à realidade, tá? Bota assim na tua cabecinha, né? Eu vou ser tudo aquilo que eu projeto no outro. Se tem que haver uma projeção, é sobre ti mesmo, tá? Ah, eu gostaria que isso e aquilo. Então, fala para ti mesmo, né? Fala aqui, ó. A boca e o ouvido estão mais pertinho, né? Fala para ti mesmo, tá? Tudo que tu projeta no outro, seja. Busque ser. Isso vai te tornar uma pessoa independente. Junto com tirar o olhinho do bingo e trazer para o braço. Isso é propriamente a independência e a liberdade, tá? Então, meu povo, este era o recado de hoje, né? Daqui a dez, oito minutinhos eu tenho atendimento já. Eu não vou poder responder nenhuma pergunta, mas a live vai ficar gravada, tá? Beijo no coração de cada um. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.